Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do KISS. É isso aí, eu sou o professor Marcão e o que você vai aprender nessa correção, se liga, o que você vai aprender nessa correção é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo seleto, do grupo dos 5%. Então, com certeza, essa correção vai te ajudar de uma forma exponencial, porque esse assunto será um tema certeiro na sua prova. Então, essa dica, esse KISS, vai te ajudar e muito. Então, você já sabe como funciona aqui. Sem quiri, quiri, corococó, indo direto ao ponto. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Olha aí, família, correção do KISS, negações das proposições PJ São Paulo. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui ó, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então, vamos lá, indo direto ao ponto. Está aí a questão do KISS, um probleminha sobre, uma questãozinha sobre negação das proposições. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar na questão a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50, ou o método das marcações. Qual é o mantra MPP para o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Se liga na parada, para cima ó, se liga a família. Ó, os carregadores trouxeram o armário e o instalador não chegou. a negação lógica dessa afirmação. Então, através do método dos 50, ficou muito claro que é uma questãozinha clássica de negação das proposições. Só que é a negação de quem? É a negação do E. Está aqui ó, é a negação do E. E qual é a regrinha para negar o E, família? Qual é a regrinha para negar o E? Vamos lá. Anota aí, ó. Troca o E pelo OU e nega tudo. Simples assim. Troca o E pelo OU e nega tudo. Então, os carregadores trouxeram. Negando vai ficar os carregadores. Não trouxeram. O instalador não chegou. Negando. Negar é inverter. O instalador chegou. Acabou. Completando aqui, né? Fazendo a análise aqui da estrutura, né? Completando não, né? Fazendo a leitura, melhor dizendo, da estrutura lógica da negação. Como ficaria? Os carregadores. Já está aqui ó. Não trouxeram o armário. Ou o instalador chegou. Olhando aqui as opções. Aonde encontramos essa estrutura lógica? Encontramos aqui na letra D, né? Está aqui ó. Os carregadores não trouxeram o armário. Ou o instalador chegou. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, gabarito dessa questãozinha é a letra D. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quer nessa reta final ter acesso a um curso de exercícios? A um curso de resolução de questões? Onde você vai aprender de uma forma rápida e simples a detonar questões de matemática e raciocínio lógico da Banca Munesp para o TJ São Paulo? Se a sua resposta for sim, está aqui o Premunição TJ São Paulo. Falando rapidamente para você que não conhece. Cara, é um tiro que você tem e está aqui. É a luz no fim do tudo. Esse curso de exercícios, esse curso de resolução de questões, ele pode salvar a sua vida nessa reta final. Está perdidão, está desiludido, está aqui, cara. Isso aqui é a solução para os seus problemas. Vamos lá. Falando aqui da estrutura do Premunição. São 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Seguindo o formato, o nível, a semelhança com as questões que já caíram na prova do TJ São Paulo. Você não pode ficar de fora do Premunição. Falando agora de investimento. Marcão, quanto custa? Qual é o valor do meu investimento? Vamos lá. Esse curso está saindo de R$ 150,00, se liga, por apenas R$ 12,00, é isso aí, de R$ 10,02 no cartão, ou R$ 100,00 à vista, tá? No boleto. Legal? R$ 10,02 ou R$ 10,04. Deixa eu até conferir aqui para te dar o valor correto. R$ 10,04, mas acho que é R$ 10,02 no cartão. Ou R$ 10,04. Deixa eu só conferir aqui rapidamente para te dar o valor exato. Para te dar o valor exato. R$ 10,04. Sabia que estava faltando alguma coisa aí. É R$ 10,04. Tá legal? Então, esse é o valor do seu investimento. De R$ 150,00 por R$ 12,00, de R$ 10,04 ou R$ 100,00 à vista no boleto. Tá aqui. O Júnior está colocando o link. Colocamos o link na descrição. Agora é com você, tá? Vou colocar aqui o telefone do Júnior na telinha. 021-9702-994. 9702-994-43. Esse é o telefone de contato do Júnior, tá? Ele está na central de atendimento. Vai lá, manda um zap para ele. Que ele vai te dar todos os detalhes. Beleza? Então, está aí. O recadinho foi dado. Corrigimos o quiz. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação. E matemática, você já sabe. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.